Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje saiu então a atualização 14.10 que trouxe uma enorme zona para o mapa que foi e que tapou então o Pumar e a Fazenda Frenética. Eram todos aqueles círculos que estavam a puxar uma enorme plataforma, portanto um enorme pedaço de terra e este pedaço de terra é nada mais nada menos que as Indústrias Stark que puxaram então este mapa de terra juntamente ali para uma zona bastante ampla a ocupar bastante o mapa e a criar novos pontos de acesso. Portanto, se nós formos aqui para baixo, temos aqui água, vimos que aquela parte ali, a plataforma que cedeu ali do lado esquerdo temos umas pontes, temos as pontes danificadas, a parte aqui do cinema também foi alagada, ok? Esta parte aqui foi alagada completamente, portanto isto aqui está tipo uma praia, agora temos que... Sinemba na praia, mas pronto, temos aqui água a correr, temos aqui montes de coisas que ia acontecer, portanto muito fixe. Basicamente temos aqui também as Indústrias Stark, temos aqui casas na montanha e assim, mas eu já vou mostrar, vamos mostrar aqui primeiro esta zona que continua em guerra, temos aqui uns tipos de árvores já a contar com o nosso outono e temos então aqui um heliporto, temos aqui um carro diferente, este carro aqui já é diferente, portanto é um carro assim um pouco mais rápido que os táxis. É claro que existem carros propriamente títulos, como por exemplo aqui o nosso amigo Mark 51, que é um pouco mais rápido que aqueles carros que nós costumamos conduzir com boost, este carro é um bocadinho mais rápido. Depois temos aqui as Indústrias Stark, que têm carros estacionados cá em cima, portanto tem aqui um parque, montes de carros aqui, dá para escapar. Temos aqui outro carro diferente, portanto temos aqui muita coisa. Há armas espalhadas, há armas do Stark aqui espalhadas, há pistes para baixo, pistes para cima, muito material para colectar, muito material em termos de tijolo e também de, portanto de metal, temos aqui muitas zonas. Temos aqui a parte do Iron Man, o seu laboratório, ok? Temos aqui todas as armaduras que ele poderá utilizar e vai ter estilos, claro, não é? Falta ali uma que ele está a usar, porque ele é um boss, ele vai aparecer aqui como boss. Eu tentarei fazer um vídeo a eliminar este boss, que não é fácil, não é? Mas depois ganham também os poderes dele e ficam soberbos. Portanto, aqui é onde ele coloca a sua armadura para testar os seus protótipos e basicamente esta zona é bastante larga. Aqui é basicamente o laboratório, o parque, aqui temos também o hangar que tem cenas para armazenar, não é? Portanto, muitas coisas aqui a acontecer, não é? Consegue ajudar também a shield a produzir armas e etc. Que vai combater os inimigos. Mas depois toda esta zona aqui de mato, de floresta, de campo, tem uma particularidade. Portanto, nós estamos aqui a ver esta casa. Esta casa aqui, muito giro. Portanto, eu passava aqui fedras, sem sombra de dúvida. Por acaso, até que está aqui uma pessoa... Por acaso, sou eu, ok? Já, sou eu, sou eu mesmo, porque andava aqui deste lado. Está aqui um gajo. Por acaso, não vi este gajo aqui. É um gruto. Agora que estou a ver, está aqui muito fixe. Portanto, temos ali uma casa de campo. Temos ali outra casa de campo mais pequenina. Portanto, aqui mais uma casinha de campo. Portanto, aqui mais uma. Mas o destaque é para este aqui do meio. Se vocês se lembram, Tony Stark, ou seja, o Iron Man, I Love You 3000. O que é que aconteceu? Temos aqui uma espécie de cemitériozinho, digamos assim, de um jardinzinho. Uma casa enorme, não é? Temos aqui para baixo também a parte do Tony Stark. Portanto, esta era a casa de campo do Tony Stark. Aqui temos a nova armadura, não é? Portanto, mais uma armadura. E temos aqui a sua casinha. Propriamente tita, os livros, etc. Foi aqui que ele descobriu que dava para ir para o reino quântico. E ele ganha, basicamente, quando ele usa a luva, depois falece. E todo o cast vem para esta zona aqui fazer a última homenagem ao Tony Stark. E aparece aqui, por exemplo, o pessoal da Shield, Nick Fury, que encostaram estas partes aqui. Portanto, esta é a casa do Tony Stark. Muito fixe o Fortnite, neste caso o Epic Games, colocar isto no jogo, porque está realmente aqui um sítio bastante, mas mesmo, mesmo, mesmo satisfatório para esta zona. Claro que a grande zona, a grande novidade é ali aquela parte, mas sem descabido, sem dar muitas vistas, o Epic Games colocou aqui um easter egg que é bastante bom. E é um easter egg que é relacionado, então, com o último filme dos Vingadores, ou seja, os Vingadores Endgame. Portanto, esta é a nova zona do mapa, uma zona enorme. O Tony Stark continua ali com aquele pequeno laboratório. Temos aqui umas tirolesas para chegar cá. Normalmente o pessoal só chega cá com tirolesas ou com acesso de helicóptero ou fazendo estruturas, não é? Mas pronto, temos agora aqui esta parte do mapa. E como eu disse, esta parte aqui cresceu e tentou alugar aqui o nosso cinema. Portanto, este é o novo POI do mapa, o novo POI deste capítulo 2, temporada 4, agora relacionado com Tony Stark. E Tony Stark agora tem todos os materiais reunidos para terminar com o Galactus, que segue seguindo viagem até a ilha de Fortnite. E se não é o Facebook, é que tenhas gostado, não te esqueças de dar a subscrição, de carregar aí no botão de subscrever. É grátis, partilha com os seus amigos e já sabes, se estiveres a jogar Fortnite, lembra-te que este é o melhor canal para tu assistires a notícias, os helicópteros e todo o gameplay dos novos packs e bundles. E há, o progresso tem de fazer o meio melhor. Portanto, subscreve, partilha, comenta, netweb, he's off, arrasa!